Juliette arrasou em vestido bafônico para o baile da Vogue o baile que aconteceu nesta sexta-feira a morena que estava com vestido bastante moderno tipo um tomara que caia com mangas cheias de ousadias e make de acordo com o tema do look a paraibana não deixou passar batido com todo o seu charme e outras que também estavam em um arraso foi a ex-BBB Rafa Kaliman e Tainara Oje deixa aqui nos comentários o que vocês acharam deixe o seu like e também se inscreva veja os outros vídeos aqui no canal um grande abraço e até a próxima se Deus quiser E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.